Tire belíssimas fotos sem perder a qualidade de imagem com a Olympus FE4030. Com 14 megapixels de resolução, ela conta com zoom ótico grande-angular de 4x, bateria lithium-ion recarregável, a detecção avançada de rostos faz todo mundo sair bem na foto e a estabilização digital e o alto rastreamento de foco trazem o fim das fotos tremidas e borradas. A FE4030 faz vídeos e você pode fazer o upload direto no YouTube e o filtro mágico dá um toque artístico às suas imagens. O modo inteligente ajusta a câmera para um dos 22 modos de cena que mais se adapte ao ambiente da sua foto. Com design slim e moderno, ela tem tela de 2,7 polegadas, está disponível em 4 cores e você ainda pode customizá-la com a foto skin que você escolher. Câmera digital Olympus FE4030 E aí E aí A E aí Obrigado.